Fala nação rubro-negro, o Flamengo homenageou a treinadora de judô Rosicléa Campos e as judocas Elisa Ramos e Duda Diniz, que representaram o Mengão nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Confira todos os detalhes aqui do Dojo da Gávea, agora na FlaTV. No Japão, o Flamengo foi representado pela treinadora Rosicléa Campos, que atuou como coordenadora da seleção feminina. Neste ano, ela alcançou a marca histórica de oito Olimpíadas na carreira. Inclusive, contou se foi especial ter participado de uma Olimpíada no país em que nasceu o judô. Essa Olimpíada para mim foi muito diferente, né? Aqui, na primeira Olimpíada que eu vou como coordenadora, eu consegui vivenciar a Olimpíada de uma outra forma. Foi muito bom eu conseguir andar pela vila, ver os bastidores, porque quando você está envolvida diretamente na competição, você não consegue nem curtir nada. Então, foi muito bacana ter os atletas do Flamengo lá também na aclimatação. Foi uma experiência muito construtiva. Espero que as próximas tenhamos muitos atletas do Rubro Negro lá, representando o nosso Mengão. Vice-presidente de Esportes Olímpicos, Guilherme Kroll destacou o fato do Flamengo ter levado três representantes do judô para os Jogos Olímpicos. Ele também ressaltou a importância deste tipo de homenagem. Muita coisa. O judô do Flamengo se reestrutura, claro que aproveitando toda a sua história, todo o seu passado, mas a Rosiclé, então, ela é emblemática em relação ao judô do Flamengo. E nós queremos mais. Nós estamos ainda captando recursos, nós estamos buscando parceiros, que nós queremos ter a nata do judô brasileiro aqui no Flamengo. A medalha que o Brasil trouxe no feminino, que foi da Super Mayra Guiá, ela é uma medalha que traz o DNA Rubro Negro, porque a Rose, como a coordenadora técnica do judô feminino, e a Elisa, que foi o sparring da Mayra, porque, para quem entende de esporte de luta, um campeão só se forja se você tiver um sparring aproximadamente do mesmo nível, que tire o que há de melhor desse campeão a nível de treinamento. Nenhum campeão consegue manter a forma e, muito menos, evoluir se não tiver um oponente, no mínimo, do mesmo gabarito que você. Então, tudo indica que a Elisa será a próxima heroína do judô nacional para a honra e glória da nação rubro-negra. Rosiclé está há 37 anos no Flamengo e já conquistou 16 títulos estaduais, 8 brasileiros e 7 sul-americanos. A treinadora explicou como funcionou a participação de Elisa Ramos e Duda Diniz em Tóquio, atletas do Mengão, que foram como apoios de outras judocas. É, a Confederação Brasileira de Judô, junto com o Comitê Olímpico do Brasil, eles têm essa característica de levar atletas jovens para vivenciar esse clima olímpico e isso vem se repetindo ao longo dos anos, ao longo dos ciclos. Temos atletas como Felipe Kidadai, que foi para Pequim como atleta de apoio e foi medalhista em Londres. Temos a Rafaela Silva, que também estava nessa equipe para Pequim e foi medalhista aqui no Rio de Janeiro. E aí vamos profetizar, quem sabe, Elisa e Duda para as próximas Olimpíadas, está elevando o manto sagrado lá nos pódios olímpicos. Raça, amor e paixão, vamos que vamos aí, gente! Elisa Ramos foi como apoio da medalhista de bronze Mayra Guiar. Já Duda Diniz foi como apoio de Kathleen Quadros. As duas nunca tinham participado de Jogos Olímpicos e contaram como foi a experiência. Bom, foi uma experiência única, aquele friozinho na barriga muito gostoso que eu tive. Foi muito importante a minha participação lá nos treinos. Agregou muito na minha evolução, tanto em me ajudar quanto em aprender. E eu gostei muito, assim, de estar lá ajudando, me doando para elas. E isso só vem contribuindo para mim. Ah, foi uma experiência única, né? Fiquei super feliz, super motivada para os próximos desafios, né? E me senti maravilhosa. Elisa e Duda também citaram a importância do Flamengo na caminhada até Tóquio. Ah, eu sou super grata pelo Flamengo. Eles me dão todo o apoio, todo o suporte, os treinamentos e tudo. Eu sou muito grata ao Flamengo por tudo isso. Eles, meus técnicos, né? Eles me preparam para isso e com certeza o que me ajudou a chegar lá foi a confiança e com certeza o apoio deles, né? Que me ajudou, sonhou junto e isso foi muito importante. Já pensando em Paris, as judocas contaram sobre os próximos desafios e a expectativa de Kroll também é a melhor possível para os jogos de 2024. Tenho que treinar muito, muito e eu espero muito estar lá em 2024 e se Deus quiser trazer uma medalha para a gente. Estou seguindo, né? Estou seguindo bem firme, motivada e com uma expectativa muito boa. Eu já dei um passo muito grande agora numa competição que teve. Espero continuar crescendo cada vez mais nas próximas, representando o Flamengo, representando o Brasil. É isso, eu só espero o melhor e quero seguir motivada. Se eu cair, levantar e seguir. Porque se eu cheguei lá, como apoio, eu acredito que vou chegar como atleta sim. A nossa tendência é de reforçar. Eu espero nos próximos dias estar anunciando uma super campeã mundial para frequentar aqui o nosso dojo. E a Elisa é hoje no primeiro lugar do ranking mundial júnior da sua categoria e com enorme perspectiva tanto para Paris e para Los Angeles e para tudo que vem pela frente. Tem muita coisa boa acontecendo hoje no esporte olímpico do Flamengo. Então é isso, nação. Encerramos esse vídeo aqui com as homenagens super merecidas para a Rosicléia, para a Elisa e também para a Duda. Agora, vamos fechar com aquele grito de guerra? Uma vez Flamengo! Sempre Flamengo! Uma vez Flamengo! Flamengo até morrer! Um, dois, três! Vencer, vencer, vencer! Flá TV é mais Flamengo para você!